AAAAAH! 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 Vai amor, bate na barriguinha dela! Não! Oi pessoal, meu nome é Thalita Sejam bem-vindos a Natal Rio Grande do Norte, Brasil Nós moramos quatro anos no Brasil E antes de voltar para a Coreia Essa foi a nossa última viagem Otávio! Oi, agora vai ser um negócio radical Vai ser o quê? Um negócio radical Vai ser radical? Agora vai ser o quê? Love it, how you love me electric Like you do Love it, how you love me electric Always you Love it, how you love me electric Electric, I Love it, how you love me a lot Love me a lot Love me electric Baby, keep the light on for me I'm coming home Know I got you forever wherever I go I feel like I'm high Oh and I Wouldn't change the way you got me jumping through hoops All the wishes in the world And I wish for you And I wish for you I feel like I'm dying Always you Always you Love it, how you love me electric I feel like I'm dying Oh and I I'm heaven in your eyes Tell me it's all mine Tell me it's all mine Holding on too tight You're like a neon sign In a starless night Showing out so bright Can't get over how you talk to me Like I'm all you're ever gonna need Seeing colors that I've never seen I Love it, how you love me electric Like you Love it, how you love me electric Always you Love it, how you love me electric Electric I Love it, how you love me electric Love me electric Love me electric Always you Found heaven in your eyes Mmm You're like a neon sign Showing out so bright Can't get over how you talk to me Like I'm all you're ever gonna need Seeing colors that I've never seen I Love it, how you love me electric Like you do Love me, how you love me electric Always you You love me electric You like that sitting there? I don't know You are like that You are also in the sit wizard That's nice Look at it, right? Look at the欢Two o chuchu mesmo a margina o chuchu a margina o chuchu o chuchu a margina a margina o chuchu o chuchu chegou, Otávio mephoria ainda tenho que fazer o chuchu eu posso fazer aquele chuchu pode A sua capinha foi calma. Eu tô calma. E você? Não. E você, Otávio? Tá calmo? Não. Vai, Otávio. Vai lá, Brotinho. Não, não, não. 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Dá pra acreditar que tudo isso aqui é uma árvore só? 8.500 metros quadrados De uma única árvore Ela dá de 70 a 80 mil cajus Numa safra Olha isso, gente Olha o tamanho dessa árvore Não, é incrível Inacreditável E a explicação por ela ser assim tão grande É simplesmente que os galhos não crescem pra cima Crescem pra baixo E aí com o tempo Eles ficam tudo no chão Vai se tornando isso Que a gente tá vendo A natureza é incrível, né? 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 I just want to know you I just want to know you I just want to know you Yeah! Alright! I just want to know you 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 Lagoa da Juventude, um mergulho e você fica três anos mais jovem. Amigas, venham, venham. Crianças adoráveis. Para de fazer isso com o meu murilo. Mais, mais, mais. Olha o amoroso. O monstro do lago. E o sul. Olha, sabe o que o monstro falou? Quem entra nessa lagoa vai ficar três anos mais jovem. Que é a lagoa da juventude. Olha, eu quero tirar o fogo lá depois. E aí Olha que paraíso. Praia do amor. E ali no finalzinho fica o mirante da Praia do Amor. Que top. Você vê? Cuidado com a pedra. Machucou? Ah, cuidado. Ali tem uma pedra. Ah, cuidado. Ali tem uma pedra. Oi, bonitinho. Oi, bonitinho. Oi, bonitinho. Sertar. No. Oi, bonitinho. Oi. Oi, bonitinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.